Pois é, nessa semana entrou em vigor a lei do projeto Renovar, que tem o objetivo de renovar toda a frota dos ônibus e também dos caminhões aqui do Brasil. Isso porque, segundo dados do governo federal, 26% de toda a frota de ônibus e de caminhões trafegam com fabricação de até 30 anos, ou seja, muitos apresentam problemas. Ou seja, o objetivo é melhorar a qualidade de todos os caminhoneiros e também de motoristas do país. Essa lei foi aprovada no Congresso Federal e também foi sancionada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E essa lei também vale em todo o território nacional. Vale reforçar que essa lei também tem uma mudança, no qual o motorista ou caminhoneiro pode dirigir além de 5 horas, caso não tenha um local para a parada ou também não tenha um lugar de descanso.